Estudiosas e estudiosos dos cursos de exatos, se você faz matemática, química ou física, este vídeo pretende te auxiliar para que você consiga produzir o seu portfólio do módulo C fase 2. Lembrando, gente, que o portfólio tem todas as orientações no Univirtus e esse vídeo, ele é só uma orientação complementar, então não significa que se você está assistindo esse vídeo, de você estar livre de fazer a leitura, pelo contrário, você precisa acessar todo o material, porque todas as orientações e todas as informações que você precisa estão disponíveis lá no seu portal Univirtus. Então você acessa a disciplina, vai em material complementar que fica abaixo das aulas e ali vai ter todo o material para você fazer o seu portfólio. Além desse material que eu estou fazendo a leitura, que é o material do portfólio, já tem também um template, que é um arquivo do Word já preparado para vocês digitarem as informações do folder e facilitar muito mais a produção desse trabalho. Lembrando também que neste módulo nós vamos ter dois portfólios, não significa que vocês precisam fazer os dois, mas quem já recebeu o laboratório prático, aquele laboratório dos sonhos, vai fazer um e quem ainda não recebeu vai fazer o outro, que é o que eu vou explicar aqui. Caso vocês tenham dúvida sobre o conteúdo do portfólio, lembrem-se que vocês podem utilizar o link tutoria que fica disponível na disciplina. Então vamos lá compreender um pouco mais desse portfólio. Então a gente está trabalhando todos os portfólios direcionados, assim como já foram outros desse ano, à cidade de Goiás Velho, em Goiás. E a partir da realidade de Goiás Velho, a gente vai estudar os princípios que a gente vai precisar fazer nesse portfólio. Então se você é aluno do curso de matemática, você vai precisar pesquisar a relação entre arquitetura e matemática na cidade de Goiás Velho. Ele vai orientar que você busque pontos turísticos na cidade, ele vai dar até algumas sugestões já no material para vocês pesquisarem e ficar mais fácil de vocês conseguirem localizar. E a partir daí vocês vão precisar identificar as formas geométricas presentes e os conhecimentos matemáticos que tornaram possíveis determinadas construções. Se você é aluno de Química, você vai precisar verificar como ocorre a produção de pigmentos, de tintas utilizados na construção deste município. E se você é estudante de Física, você vai precisar compreender como se dá a visualização das cores presentes nessa construção. Depois que você vai fazer toda essa organização e essa pesquisa, você vai precisar elaborar um folder de divulgação com a construção histórica e também com essas informações para divulgar o turismo do município. Ao mesmo tempo, mostre os conhecimentos científicos que você já pesquisou dentro deste trabalho e você vai produzir este folder. Além dessa parte escrita, o portfólio também é avaliado a parte de apresentação. Então, o trabalho escrito vale 30% e a parte de apresentação vale 10%. O que você vai precisar fazer? Escolher uma das quatro formas de apresentação. Ou um grupo do WhatsApp que você cria, ou postar o seu vídeo no Facebook, ou no Instagram ou no YouTube. Lembrando, gente, que a gente tem um grupo no WhatsApp dos alunos daqui do Polo onde vocês podem compartilhar o link de vocês, preferencialmente do YouTube, para que os colegas comentem e interajam nesse vídeo. Depois vocês vão precisar fazer os prints dessas interações, desses comentários, dessa curtida e vão precisar anexar no portal Univirtus junto com o folder. Lembrando, pessoal, que só tem um link de postagem. Então, você precisa anexar tudo junto. Então, quando você for enviar no portal, você já tem que estar com todo o material produzido, com a apresentação já curtida, comentada e com os prints realizados, para que você consiga enviar tudo e ficar com nota. Lembrando, pessoal, que os portfólios podem ser feitos em grupo e todas as orientações para a postagem e também para a produção estão no seu portal Univirtus. Então, não deixe de acessar. Desejo aí a todos excelente produção do portfólio e bons estudos.